Brasil sofreu uma paralisia infantil aos dois anos de idade, começou a caminhar só na adolescência. Mas a deficiência nunca impediu que ele realizasse os seus sonhos. Hoje, Brasil é servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e foi escolhido para ser o garoto propaganda de uma campanha nacional de acessibilidade para a eleição desse ano. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. A Justiça Eleitoral lançou a campanha para orientar as pessoas com deficiência a escolher um local que tenha acessibilidade para votar. O objetivo é facilitar a vida da pessoa com qualquer tipo de deficiência, seja ela permanente ou temporária. O que a gente quer exercer é realmente o nosso direito de cidadania. Nós como deficiente físico, pessoas que têm dificuldade de locomoção, nós pagamos impostos. A gente não quer nada que venha para a gente como bônus dos governos. Nós queremos escolher nossos representantes, nós queremos votar e mostrar nossa voz. Nós temos as mesmas capacidades de qualquer outra pessoa. O eleitor com deficiência ou dificuldade de mobilidade tem até o dia 18 de agosto para pedir, junto ao cartório eleitoral, a transferência do local de votação para uma sessão com acessibilidade. Antônio tem deficiência física e também é servidor público. Ele diz que esse serviço ajuda o eleitor a exercer o seu papel de cidadão. Você ter condições de chegar no seu local de votação e ir tranquilamente até a urna é muito bom. Segundo o chefe da sessão de suporte ao cadastro eleitoral, o problema é que a maioria dos eleitores que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade não informa isso na hora de fazer ou renovar o título eleitoral. Toda vez que o eleitor vai pedir, vai pedir o seu alistamento, a atualização dos seus dados, a transferência de domicílio, nós temos algumas perguntas que são feitas. Uma é, você tem alguma deficiência, quer registrar a deficiência? A segunda, precisa de uma sessão acessível ou pode ser uma sessão geral? Muita gente não informa, prefere não informar. Daí essa necessidade de agora, próxima eleição, a gente abrir essa janela para que o eleitor possa rever essa necessidade, ir até um ponto de atendimento e solicitar que vote na sessão acessível. No Brasil, 0,81% do eleitorado tem algum tipo de deficiência. Isso representa mais de 156 mil eleitores. Já aqui em Goiás, esse número representa 0,50% de todo eleitorado. Todos os locais de votação, a gente procura colocar pelo menos uma sessão mais acessível que as demais. Se houver necessidade de algum ajuste, alguma adaptação no prédio, nós não podemos fazer diretamente. Então, é solicitado isso ao gestor do prédio que foi requisitado, que providencie uma rampa, um acesso, uma sinalização. Então, a gente sempre procura levar, pelo menos nessa sessão, a maior facilidade para que o eleitor possa exercer seu voto.